Muito bem, voltamos então à nossa sessão de julgamento. Continuando com a pauta, o próximo item agora é o item 118, relatório do conselheiro Evandro Correia Dias, MPS Informática. Por favor, conselheiro, breve resumo e o voto em sequência. Vamos lá para o voto. O despacho decisório só conseguiu reconhecer, desses fontes, R$ 29.226. Na primeira instância, ele apresentou uma série de documentos, que embora ele não tenha apresentado os comprovantes de rendimento, o colega do ADJ fez um bom trabalho. Então, isso é nem trabalho lá. Ele foi lá, olhou as DIFs e apurou, reconheceu o valor total do fonte, foi R$ 64 mil. Aí, com isso, já tinha sido reconhecido o saldo negativo dos partidos a R$ 19 mil, e reconheceu mais R$ 34 mil. Mas ainda permanece R$ 12 mil ali, que ainda não foi comprovado. Aí, o contribuinte, ele relaciona os valores retidos na fonte, que ainda não foram feitos pela Receita Federal. Alguma dúvida, antes de eu prosseguir? Não, Eduardo, está tudo em ordem, pode prosseguir. Ele alega aqui que tem... Ele alega que, apesar dos artigos 45, dispor que sua necessidade contra o imposto, se o comprovante de retenção, não se pode dizer que restava esgotado todos os outros meios. Aí, eu trago a súmula CAF, R$ 143, também, que o comprovante de rendimento não é a única forma de você comprovar. Na decisão a qual, observou que foram levando em consideração a DIF e também outros meios. O trabalho da ADJ verificou os outros documentos apresentados pelo contribuinte. Nosso recurso voluntário, o contribuinte apresenta uma série de documentos, tratos bancários, lançamentos contábeis, consultas CIAF, a gente comprovante de rendimentos. Eu fiz análise desse processo, eu estava tentando concluir esse processo. Só que o contribuinte, no recurso dele, ele não correlaciona quais documentos comprovariam qual o valor. Então, eu senti dificuldade. E percebi também que, aparentemente, permanecem os mesmos vícios que o acordo apontou. Ou seja, que o contribuinte não consegue comprovar quem foi os depósitos, para algumas retenções e para outras ele não me apresenta nota fiscal. Ele não me traz nota fiscal nessa série de documentos aqui, conforme eu examinei essa documentação aqui. Contudo, no meio dessa documentação, ele me traz duas consultas CIAF que traz o comprovante de rendimento da terceira e quinta região fiscal. Eu não consigo saber se o acordo da ADJ já utilizou esse fonte ou não. Eu não consigo ali. Então, eu tinha até feito uma proposta de negar aprovimento ao recurso, mas, frente a essa documentação, em frente, eu não consigo ter essa plena certeza ali, eu estou propondo a diligência para que a unidade faça esse batimento, faça essa verificação. Alguma dúvida? Não. Acompanhe. Conselheiro Pagano. Acompanhe. Conselheiro, Conselheira Júnior. Acompanhe. Conselheiro Wilson. Acompanhe, presidente. Aula. Acompanhe. Luciano. Acompanhe, Raul. Também acompanho, unanimidade e convertida em diligência. Próximo item, 119, relatoria do Conselho, Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Por favor, Pagano, o seu breve relato e o voto na sequência. Já está na base. Pronto, Paulo. Ele está abrindo aqui, presidente. Ele tem o seu arquivo. Pronto. Esse aqui é um retorno de diligência, tá? Trata-se de recurso voluntário, interposto a seu acordo preferido pela aderência da Receita Federal, que decidiu manter o despacho decisório, que não homologou o pedido de compensação apresentado pela recorrente, por ter constatado que o crédito pagamento a maior de estimativa de RPJ, até referente ao período de apuração de 31 de 2006, no importe de R$ 70 mil, aproximadamente, tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos. O acordo recorrido negou o provimento da manifestação de conformidade, por entender que não pode aceitar a DCTF retificada após parte decisório, bem como devido ao fato de a recorrente não ter apresentado documentos contábeis passíveis de comprovar o erro de fato cometido no preenchimento da DCTF e a existência do direito e do crédito. O acordo recorrido manteve integralmente, negou o provimento da manifestação de conformidade, a manifestação de conformidade, conformado com a decisão do acordo da CORE, com interposto ao recurso voluntário, visando a sua reforma, a constelar os atos demonstrativos do IRPJ devido em dezembro de 2006, e o imposto passivo de compensação, conforme demonstrativo e DARFs. Escrituração contábil passiva de validar as informações constantes do demonstrativo, que, na verdade, é parte do balanço por conta contábil do período de 1 de 12 até 31 de 12 de 2006, o razão contábil dos meses de janeiro a dezembro de 2007, trouxe algumas foras da DIPJ, onde encontra-se o IRPJ devido no ano-calendário de 2006, que, na verdade, é a DIPJ 2007, ano-calendário de 2006. Em seguida, já em julgamento de recurso voluntário, essa turma decidiu converter o julgamento de inteligência, para que fossem encaminhados os atos para a autoridade fiscal, para se manifestar sobre a exigência do crédito de pleteado, com base na DCTF retificada e na DIPJ autônica de 2006, para que verifique junto a cópia da folha do balanço de dezembro de 2006, nas folhas do razão contábil de 2007, atingir nos DARFs juntados e sair de recurso voluntário, se o imposto devido indicado demonstrativo apresentado pelo recorrente está correto, para elaborar relatório circunstanciado, com base na análise da DCTF retificada, da IPJs, DARFs, se ela tem direito à restituição e do direito creditório. Em seguida, se a recorrente tiver direito creditório, informar o montante que pode ser absorvido pelo débito que se pretende compensar. A contínua fiscalização elaborou o relatório de diligência de fúria 321-322, confirmando a existência e irregularidade do crédito planteado de um valor de R$ 70.667,77,11, e que seria suficiente para quitar o débito indicado na DICOMP. Esse é o relatório, presidente. Pode passar o voto ou alguém está com alguma dúvida? Pode passar o voto. Pagando qualquer dúvida, você tira depois. Pagando? Estou indo ao voto, presidente. Eu vou fazer o resumo, porque a parte inicial do meu voto, até o pois bem, é praticamente, de novo, o relatório. Então, eu vou à folha, está escrito folha 110 no meu voto, que eu estou julgando novamente a possibilidade de apresentação do DCTF, posteriormente ao despacho decisório. Aí, eu colaciono aqui a parecer cosite. Eu falo que a diligência foi positiva para a recorrente. E as folhas... 9 do meu voto, eu vou passar a leitura, tá? Da parte que eu escrevi. Está ok? Ou vocês preferem que eu leia o voto inteiro novamente? Não, acho que já pode nessa conclusão. Qualquer dúvida, a gente tira dúvida. É mesmo que você pode partir já da conclusão da diligência. Conclusão da diligência. Ele está acatando a tal diligência, né? Deixa ele se manifestar. Vai, Pagano. Não, é exatamente isso, presidente. Como a gente tinha convertido em diligência anteriormente, né? A gente já tinha superado a questão da DCTF ser apresentada posteriormente à autoprote decisora. Em recurso voluntário, ela apresentou documentos contábeis e fiscais. A gente converteu a diligência para que a autoridade fiscal analisasse. Ela os analisou, confirmou o valor do débito plateado, que é o valor de R$ 70.00677,11, a diligência. Inclusive, eu colacionei a resposta da diligência às folhas 10 do meu voto. E eu estou, na verdade, de forma bem simples, é conhecendo o recurso, dando o provimento de recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 70.00677,11 e o monogado da compensação até esse limite. Porque a diligência foi conclusiva e positiva a favor do recorrente. Vocês preferem que eu leia a diligência? Mas não há necessidade, porque estamos lendo aqui. Sem problema. Alguma dúvida, gente? A diligência, já todo mundo sabe, não nos vincula diretamente, mas é sempre um norte muito importante. Se a própria autoridade tributária reconheceu, acho que o conselheiro adotou a política correta. Marco. Presidente, a diligência, eu tenho batido muito nessa questão de acatar simplesmente o relatório de diligência, mas eu olhei como foi executada essa, né? E houve informações de contábil, especial para o contribuinte, de intimação, e o relatório é bem conclusivo. Então, eu acompanho a posição de acatar a diligência designada à posição do relator. É, existem diligências e diligências, né? Aquelas que são feitas de forma absolutamente conclusiva e profundas e aquelas que ficam apenas lá, no relato dos fatos. Nesse caso, acho que está bem comprovado. Conselheiro Evandro. Eu vou acompanhar o relator. Júnior. Microfone. O relator. Conselheiro Wilson. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Paula. Acompanho o relator. Luciano. Acompanho o relator. Tá. São 11h18. Eu tenho realmente um compromisso aqui daqui a pouco, mas dá para fazer isso aqui, a gente encerra de volta a 1h15. Esse processo 120, Luciano, locomotivo da Amazônia, antecipadamente você entende que é de complexidade maior? Antecipando o meu voto aqui já, eu peço a conversão de diligência. Então, vamos ver. Por favor, breve relato e vamos em frente. Tá. 120, locomotivo da Amazônia, está na pasta. É uma situação de pedido de compensação, declaração de compensação, com estimativas mensais de 2007, no mesmo ano de calendário. O despacho decisório não homologou, por estimativa mensal, por ser estimativa mensal, é apenas isso que o despacho menciona, o fundamento. A manifestação de conformidade alegou a contribuinte as compensações que foram apresentadas conforme a legislação. Alega aqui que foi apresentada conforme a legislação. Houve erro no preenchimento da DCTF, relativo a fevereiro de 2007, que gerou o crédito. Houve erro no preenchimento da DIPJ 2008, em relação à demonstração do crédito. Ele requereu, essa é uma situação específica, ele requereu a autorização para retificar a DIPJ e a perda de pôr. A DRJ entendeu que as normas de compensação de estimativas mensais foram alteradas, portanto, pode ser efetuada a compensação, em relação à estimativa. Então, a DRJ, mesmo não sendo esse o pedido, ela já antecipou e falou, olha, o problema da estimativa mensal não seria mais um problema em virtude da alteração da legislação. Contudo, ela entendeu que não é suficiente a retificação da DCTF nem da DIPJ para que demonstre o crédito, mas em consideração contábil e fiscal. Aí, antes mesmo da DRJ, eles já tinham retificado as declarações da DCTF e também a DIPJ e a perda de comp. Aí, veio o recurso voluntário, já com a contribuinte, nessa época, estava em recuperação judicial. Ela alegou existência de erro de fato DCTF, pagamento ao maior, crédito existe, impossibilidade de constituição de crédito por erro de declaração, ou prevalência da DIPJ sobre DCTF, possibilidade de apresentação de outras provas e requer a procedência e, caso for, dirigências. Presidente, nesse caso, ainda que a contribuinte tenha trazido pouca documentação, eu cito lá, acho que o artigo 100... Ah, desculpe, agora passa para o voto, né? Ele é tempestivo, e aí eu alego ali, basicamente, o princípio da verdade material, dirigência e tal, no parágrafo 10. Vou fazer um resumo aqui também. Ainda que a contribuinte tenha trazido pouca documentação, ela trouxe alguns dados específicos a respeito do LALUR, alguns números do LALUR, na folha 102, ela trouxe mais cópias das declarações, de retificação das declarações, eu entendi que valia a pena tentar fazer aqui uma... uma conversão em diligências, em vista, para ver se encontra-se, se esses dados efetivamente batem, e também pelo fato dela estar em recuperação judicial à época. Então, foi nesse sentido que eu converti em diligência. Mas eu acho que eu não inseri esse motivo da recuperação judicial no voto, tá? Estou falando... Você entende que o que consta nos outros é insuficiente para julgamento? É insuficiente. Perfeito. Marco, Rogério. O segundinho que eu estou olhando as peças que ele trouxe, eu não achei esse LALUR, Luciano. É, são informações do LALUR, folha 102. 102? É. Ah, está no recurso voluntário aqui, eu estou aberto o recurso voluntário. Ele trouxe nos... exatamente. Marco, tem aqui as contas, tem algumas informações contábeis, sim. Sim, estou vendo aqui, né? Cálculo do DRPJ. É que a defesa dele é meio precária, né? Mas a DRJ deixou bem claro ali, ele trouxe alguma coisa. É, acho que caiu o critério mesmo, de início de discussão provatória, que a gente tenha aberto essa guarda de baixar a inteligência. Eu acompanho, presidente. Está vendo? Eu acompanho, presidente. Levanto. Eu acompanho. Júnior. Acompanho. Wilson. Sim, presidente. Só um pouquinho. Depois não, Luiz. Vocês consideram que, assim, na nossa turma, lá tem uma documentação que é razoável, que a gente dê um início para dar uma análise, até a gente abre espaço para poder fazer isso. Mas eu estou encontrando aqui, tem documento mesmo razoável para poder fazer isso? Tem pouca coisa, considero, mas eu acho que é possível ainda sanar alguma dúvida a partir daquelas informações. Acompanho a inteligência, né? Isso. Paula? Acompanho também. Eu entendo. A gente já tem uma posição aqui, o Marco já posicionou, né, no começo do voto dele, que quando o contribuinte manifesta alguma vontade de fazer alguma coisa, a gente procura abrir essa possibilidade, até porque não é um prejuízo, a não ser, lógico, a economia processual fica um pouco prejudicada, mas a gente tem que ter os elementos necessários. Nesse caso, ainda, além de tudo, tem esse problema de recuperação judicial, acho que vale a pena ele ficar um pouco melhor. Então, também acompanho, por unanimidade de votos, convertido em inteligência. Eu vou dar um intervalo para o almoço agora, às 11h30, voltamos às 13h15. 15 minutos.